A ACR Construtora apresenta Vista Alegre, uma única torre neoclássica, trazendo privacidade e exclusividade aos seus moradores, com apenas 3 ou 4 unidades por andar. Elegante, moderno e original, o residencial Vista Alegre foi projetado de forma que todos os apartamentos possuam vista livre com varanda. Apartamentos de 44 m² a 94 m² privativos, de 1 ou 2 dormitórios com suíte e 1 ou 2 vagas de garagem demarcadas. E o Vista Garden, 11 unidades exclusivas de 67 m² a 118 m² com varanda ampliada, ponto grill e opção de 2 vagas na garagem. Pensando em sustentabilidade e visando o futuro, pontos em cada andar com sistema Eco Green, de carregamento para carros elétricos. Exclusivo lazer na cobertura, com design único de piscina com borda infinita. O Vista Pool, além do Vista Coffee, com visual de 180 graus de Santos. O Vista Grill e muito mais. Localizado na rua Carvalho de Mendonça, 686, Marapé. Próximo ao Canal 1, ao VLT, supermercados e fácil acesso às principais vias da cidade. Vista Alegre, uma nova experiência em moradia. Alegre, uma nova experiência em moradia.